Aos olhos do Sukuna, o Itadori é uma grande porcaria. Não dá interesse nenhum pro Sukuna, já o Riguruma, alguém que surpreendeu o Rei das Maldições e que ele fez questão de lembrar do nome. Porém, eu tô aqui pra dizer que o Rei das Maldições, o Sukunão, está errado e o Itadori tem um potencial ainda maior do que o do Riguruma. Ele é superior a esse juizão aí, esse advogado. E se você quiser saber mais, eu vou dizer logo depois da vinheta. E aí, galera, Lucas Dias na área vai trazer mais conteúdo de Jiu-Jitsu Kaisen. E se você não é inscrito no canal ainda, pega no botão aqui, ajuda o canal a continuar crescendo. Porque hoje a gente vai dizer por que o Itadori é maior do que o Riguruma, tem um potencial maior e também você tem que entender o porquê que o Sukuna não está enxergando isso. Sukuna passou quase um ano dentro do Itadori. Lá dentro ele observou tudo, viu o potencial, o crescimento do pequeno Yuji e pior de tudo isso, na visão do Sukuna, o Itadori só é alguém por causa dele. Itadori antes não tinha energia amaldiçoada igual a um xamã, não tinha o potencial inato, não tinha nem mesmo habilidades inatas. E o Itadori conseguiu energia, conseguiu se tornar um xamã só porque o Sukuna está lá dentro. Fora que o Itadori não nasceu com nenhum poder, nenhuma habilidade inata. E isso limita pra caramba o potencial do Itadori. E você lembra também do Satoru Gojo explicando como é que funciona o universo de Jiu-Jitsu Kaisen, o potencial de cada xamã? Então, quando ele explicou ali, ele disse que o potencial já é pré-determinado no nascimento. Quando uma pessoa nasce com uma habilidade inata muito boa, ela tem um potencial muito grande. Já as pessoas que não nascem com habilidade nenhuma, tem um potencial baixíssimo. Levando então pro Itadori, ele não tem um potencial que surpreenda o Sukuna. E nem mesmo é alguém que mereça sua atenção, tendo em vista que tudo que o Itadori tem é graças ao próprio Sukuna. Já o Riguruma não, é completamente oposto. O cara aprendeu tudo sobre o mundo Jiu-Jitsu há apenas dois meses e ele já demonstrou uma qualidade no uso da sua habilidade inata igual ao do Sukuna. Olha o nível de talento que tem esse cara. Não só isso, ele também mostrou um aprendizado muito grande durante a luta e uma criatividade semelhante ao do Satoru Gojo. Onde ele conseguiu utilizar amplificação de domínio e técnica reversa, aprender essas duas habilidades muito complexas durante o fight que ele teve contra o Sukuna. Soma todo esse potencial, esse crescimento exponencial do Riguruma ao fato que ele tem uma baita de uma habilidade inata que tira o poder do seu adversário e dá uma arma que é capaz de matar o seu oponente com apenas um arranhão e a gente tem alguém extremamente talentoso e que foi reconhecido pelo Sukuna. É por isso que o Rei das Maldições preza tanto pelo Riguruma e despreza o Itadori. Acho que ficou bem claro aqui, mas ele não sabe de como e até onde o Itadori está disposto aí para conseguir derrotar esse vilão. O Itadori acabou descobrindo uma forma de ganhar poder que é só dele, é a única do Itadori, que é absorvendo objetos amaldiçoados. E é a única do Itadori porque até onde a gente saiba, o Itadori é o único que foi confirmado que tem uma excelente resistência na absorção dos objetos amaldiçoados. Entre todos os personagens que a gente tem conhecimento até agora, somente ele, por enquanto, é aquele que a gente garante que ao comer um objeto amaldiçoado, ele não será possuído de forma alguma por esse objeto. Isso dá a oportunidade do Itadori conseguir consumir esses objetos e se fortificar através dele. Não só isso, o Itadori também pode ganhar uma habilidade inata, que é o principal defeito do Itadori. Ao absorver um objeto, ele consegue também absorver um pouco da energia amaldiçoada desse objeto, ficando cada vez mais forte. E também, absorvendo uma habilidade inata, dá um leque de opções enorme para o Itadori. Então, em quesito de potencial, o Itadori conseguiu achar um jeito de aumentar o seu potencial de uma forma artificial, fora aquele potencial que o Satoru Gojo dizia que era estabelecido logo quando nascia. O Itadori achou um jeito de burlar isso daí e crescer de uma forma diferente. Em nível de energia amaldiçoada, ele pode ir consumindo esses objetos e ter uma quantidade absurda. E também selecionar aqueles objetos que possuem uma habilidade inata interessante para que ele consiga absorver essa habilidade. Inclusive, é muito provável que em algum momento ele também possua a habilidade do próprio Sukuna. Fora a habilidade de manipulação de sangue, que é muito provável que ele já tenha. Então, em nível de potencial, talvez ele tenha um potencial ainda maior do que o do próprio Sukuna. Além disso, em Jujutsu Kaisen, a curva de aprendizagem de um xamã não é linear. Um xamã pode começar muito forte em um nível avassalador, mas alcançar um teto muito rápido. Enquanto o outro xamã vai aos poucos escalando em nível de poder, aprendendo no seu ritmo e quando você vê ele já é o mais forte da obra. O Itadori, em nível de conhecimento do uso da energia, ele é excelente, muito fora do normal. Ele conseguiu aprender a utilizar a energia amaldiçoada somente com uma explicação básica do Aoi todo. E além disso, é muito provável que ele conseguiu utilizar técnica reversa antes mesmo do Riguruma. Nessa conversa que ele teve com o Riguruma, a gente viu que o Itadori está questionando a motivação do Riguruma, dizendo que ele vai enfrentar o Rei das Maldições e o Riguruma até o momento não sabe nem utilizar técnica reversa. Então é um embate muito arriscado. Essa conversa deu a entender que nesse momento o Itadori já sabia utilizar a energia positiva. Ou seja, ele aprendeu a utilizar uma técnica tão difícil em um simples treinamento, coisa que nem mesmo o Riguruma provavelmente aprendeu a utilizar. Isso só prova que o Itadori, além de ter esse potencial ao absorver objetos amaldiçoados, ele também tem um entendimento fora do comum. Ele pode utilizar a energia amaldiçoada talvez até melhor do que o próprio Riguruma, já que ele não precisou da adrenalina de uma luta para aprender essa própria habilidade. Soma tudo isso ao fato também que eu já estava quase que esquecendo de que o Itadori tem um corpo diferenciado, mais duro do que o normal, mais forte do que o normal e a gente tem realmente um cara com um potencial ainda maior do que o do próprio Riguruma. O problema aqui é que tudo isso que eu falei aconteceu no intervalo de tempo em que o Sukuna nem estava mais no corpo do Itadori. Então é muito provável que ao decorrer da sua luta contra o Yuji, ele venha percebendo o que o Itadori fez para conseguir derrotá-lo, o que o Itadori sacrificou para conseguir esse poder, porque ao consumir objetos amaldiçoados, ele está basicamente matando pessoas que estão lá dentro. Então o Itadori sacrificou os irmãos do Chosu, mais ou menos, para conseguir esse poder. O Sukuna pode surpreender com esse nível de obsessão para derrotá-lo do Itadori e no final das contas ele talvez até mesmo reconheça o nosso protagonista como alguém que deva ser lembrado, um oponente digno. Mas isso vai levar um tempinho, eu acredito, porque a imagem que o Sukuna tem do protagonista é realmente muito ruim, de alguém que não merece nem o olhar do Sukuna. Mas escreve o que eu estou dizendo, ele ainda vai mudar de opinião. E bom galera, era isso que eu tinha para dizer para vocês, espero que tenha gostado do vídeo. E caso você não concorde, caso ache que eu esteja falando aqui abobrinha, não se preocupe, deixe aqui nos comentários a sua opinião também. No mais, eu espero que tenha gostado do vídeo e te espero num próximo. Também quero agradecer a todos os membros do canal que sempre ajudam esse canal a continuar crescendo. Eu vou vigando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho